se houver uma queda do mercado forte, os índices começarem a ver uma forte correção, o índice de confiança começar a cair, isso atingir a popularidade do atual presidente que está disputando a reeleição, o Fed vai intervir, vai cortar juros, como eu sempre digo aqui, vai cortar juros para salvar uma crise financeira neste ano, porque quanto mais esses juros permanecerem onde eles estão, então mais impactado vai ser a economia americana, mais impactado vai ser o déficit do atual governo, esse budget do governo só para pagar os juros da dívida está ficando tão grande que vai ser em muito pouco tempo, até o final do ano, o maior gasto do governo, maior até do que o orçamento de defesa, para você ter uma ideia, imagina a maior obrigação do país de gastos ser os juros da dívida, não estou falando nem da dívida, os juros da dívida, isso com a dívida a 5%, como está lá nos Estados Unidos, imagina se tivesse chegado onde deveria ter chegado para o Fed realmente tentar controlar a inflação, levado lá a 10%, imagina, imagina, a coisa seria muito pior, então talvez seja por isso, e é muito por isso que os bancos centrais estão comprando o ouro e forçando o ouro para novas máximas, mesmo que o mercado esteja ignorando. Nessa posição de possível crise, a gente teve a super terça-feira, onde foi confirmada a nossa dobradinha, a nossa revanche Biden versus Trump, o Trump está muito perto de ser confirmado o candidato republicano, quem é que tinha dúvida disso? Ninguém, né? Ninguém tinha dúvida que o Trump seria o candidato republicano da vez, ele chegou até a perder em um dos distritos, foi em Washington que ele perdeu para a candidata que ainda estava concorrendo, ela acabou desistindo nessa terça-feira, e agora fica aí a poucos pontos o Trump de confirmar a sua candidatura, no momento também que o Supremo Tribunal Federal americano garantiu a presença de Trump nas eleições, tirando aquela ideia de que os estados poderiam retirar ele das urnas, como aconteceu no Colorado há alguns meses atrás, essa confirmação e com a popularidade do Biden em queda chegando a 59% de desaprovação nesse momento, os americanos estão extremamente apertados, essa economia está um sufoco, imagina com uma crise financeira, imagina se a coisa piorar, se o Fed deixar a coisa piorar, com esse discurso aí que vai manter juros por mais tempo, imagina o quão impopular o Biden pode chegar lá no final do ano para as eleições, o Trump torna-se o grande favorito para vencer as eleições nesse ano, principalmente com esse cenário econômico que estamos pela frente, e com a desaprovação aí do Biden, nem se o Biden abandonasse a corrida eleitoral e aí viesse a Kamala Harris, também não tem popularidade nenhuma, muito baixa popularidade, dificilmente os democratas conseguem alguém que pudesse emplacar contra o Trump dessa vez, é claro que vai ter sempre aquela questão da mídia, sempre vai ter aquela questão de processos que vão aparecer contra o Trump para tentar queimar o Trump durante a corrida eleitoral, mas o governo Biden se queimou por si só dos piores governos da história dos Estados Unidos, um governo que só endividou o país, que colocou aí praticamente o país em linha de frente de duas guerras, que continua sustentando aí essas guerras, pelo menos a da Ucrânia é a que mais está sustentando nesse atual momento, e em vias até de cogitar uma terceira guerra mundial, porque a OTAN, na semana passada, está começando a discutir a possibilidade de entrar na Ucrânia, caso a Ucrânia venha a perder da Rússia, porque a Rússia está ganhando alguns territórios lá recentemente, isso acabou assustando, será que vale a pena colocar dinheiro, será que a gente não entra como proteção, só que se a OTAN entrar como proteção, todos os países do bloco vão entrar em guerra com a Rússia, e aí para isso não acontecer, a tentativa é tentar colocar a Polônia como a interessada em proteger a Ucrânia, olha Polônia, se você não proteger a Ucrânia, você vai ser a próxima a ser invadida, então você vai lá, entra, para tentar defender a Ucrânia, e a gente vai te dar suporte, a marmentista vai te dar dinheiro para você lutar essa guerra para a gente, para a gente não ter que colocar a OTAN aí, e a Polônia pode tentar fazer isso acreditando que a OTAN entraria, caso ela perdesse, muito difícil que a Polônia vai cair nessa, de ser o bode piratório para tentar levar essa guerra adiante, ainda mais quando temos eleições nos Estados Unidos, o Trump tem posições muito diferentes da que o Biden está fazendo, ele é contra esse dinheiro que está sendo doado para a Ucrânia, ele é a favor do empréstimo, mas até parece que a Ucrânia vai pagar o empréstimo, dos bilhões que está sendo colocado aí também, é inocência acreditar que empréstimo vai funcionar o problema, mas deixa eu dar uma pausa aqui, lá vem o Léo com propaganda de novo, quer ter acesso a esse conteúdo sem propaganda, sem cortes, e quer ter acesso a esse conteúdo antes, no momento que eu estou gravando aqui, vem comigo para a comunidade Liga Lion, através do aplicativo da Liga Lion, você tem acesso a todo esse conteúdo, em tempo real, todos os dias, na palma da sua mão, sem propaganda, sem cortes, e para você que está investindo, ter acesso às informações antes, vai te ajudar a ganhar dinheiro, ou fique no YouTube, aguardando pelos cortes, com propaganda, de forma gratuita, o link para se inscrever na comunidade Liga Lion, você encontra na descrição desse vídeo, assim como outros produtos da minha empresa, Trade for Life, e-books, e muito mais, então vai lá, dá uma olhada e faz a sua assinatura, vem para a comunidade Liga Lion, vem ser um leão do mercado financeiro, agora, vamos seguir com o vídeo, pelo menos não é dinheiro dado, e da forma que está sendo colocada agora, que sai do bolso do contribuinte americano, que está sustentando esse movimento, que está pagando lá, com as taxas inflacionárias, já que o governo sustenta a guerra, emitindo nova dívida, que acaba caindo no bolso do contribuinte americano, que está preocupado com a vida dele lá no dia a dia, então aí temos vários conflitos de interesse, nessa situação, que envolve os Estados Unidos, nessa guerra na Ucrânia, e a situação também que está acontecendo lá em Israel e Gaza, onde há também um movimento de esquerda pró-Palestina, que está estranhamente, crescendo estranhamente, no mundo atual, a gente vê de tudo realmente, como se Israel fosse os opressores do Hamas, e não o Hamas fossem os opressores daquela população que vive ali na linha da pobreza, mas 70% da população que vive na faixa de Gaza vive na linha da pobreza por causa de uma ditadura terrorista que está no poder há muito tempo, não tem eleições livres, e todo o dinheiro que é mandado pelo mundo afora, de contribuição para ajudar as pessoas mais necessitadas ali, não chega naquelas pessoas, e é usada por esses ditadores filhas da puta, para ganhar ainda mais dinheiro, para ostentar ainda mais poder, e para fazer as atrocidades que eles fizeram em Israel há pouco tempo. É claro que eu sou contra qualquer guerra, desejo paz, e gostaria que o conflito não estivesse acontecendo, mas o direito de defesa de Israel tem que acontecer, porque é um cessar-fogo agora, você sabe que o seu inimigo vai voltar armado com uma faca na caveira, que o Irã vai continuar enfiando dinheiro ali, que o mundo árabe vai continuar enfiando dinheiro ali, e ele vai se reorganizar para te atacar novamente, e ele vai aprender com os erros da primeira iniciativa, botar esses erros entre aspas, para fazer ainda pior. Então, cara, é uma guerra que é triste, é triste pelas pessoas inocentes que acabam morrendo, eu vi aquela situação das pessoas tentando buscar ajuda, e acabaram mortas, alguns palestinos lá, que realmente é muito triste ver as pessoas sofrendo por familiares que acabaram falecendo numa situação tão triste como essa, como pessoas tão oprimidas. Só que o que é colocado pela mídia é que o opressor é Israel, como se não houvesse uma contraparte ali, que manda naquele local, que oprime essas pessoas, que não deixam elas terem liberdade econômica para tentar ganhar dinheiro e ter uma qualidade de vida, quem sabe em outro país, que não esteja ali tão próximo Jael e sob controle desses terroristas. Mas não é isso que é colocado, é tudo passação de pano. Inclusive, a tentativa do Globo aqui de tentar colocar algumas pautas que tentam passar pano para a fala do Lula em relação ao Holocausto, aquela fala que não dá nem para comentar aqui, que acabou afetando bastante a população. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. É importante que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E fica a dica importante, na descrição aqui do vídeo, você vai encontrar links para ter acesso aos produtos da Trade for Life. Para você que quer conhecer o mercado do ouro, para você que quer estar na comunidade Legal Lion e ter acesso a esse conteúdo todo, sem propaganda, sem corte, no momento que eu estou postando. E também para você que quer investir comigo. Vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e te aguardo do outro lado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.